SANTO, SANTO, SANTO SANTO, 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 SANTO SANTO, 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 TODOS ERIOS NOS ORIOS SANTOS, COMPRAMENTE VOU CANTO, SANTO, SANTO SANTO, 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 SANTO SANTO, SANTO, SANTO SANTO, SANTO, SANTO SANTO, SANTO, SANTO SANTO, SANTO SANTO, SANTO SANTO, SANTO SANTO, SANTO, SANTO SANTO, SANTO O que é sobre a base das águas? O que ele enviou o céu dos pés? Ele sempre é sobre as águas, a terra acelerar. O que ele enviou os dominares? O que é sobre a base das águas? O que ele enviou os dominares? 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 Glória a Deus Nosso Deus é soberano Ele tem a paz e a paz do mundo Nosso Deus é soberano Ele tem a paz e a paz do mundo A terra se forma de jovem Ele tem a paz e a paz 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 A terra se forma Ele tem a paz e a paz 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 O Senhor para brilhar, pela sua beleza, glória a Deus. Glória a Deus, meu Deus, cantarei com Deus, meu Deus, e por visão de Deus, ó grande, é o meu Deus. Glória a Deus, meu Deus, cantarei com Deus, mas a terra se abrirá, mas a terra se abrirá. E que é a própria luz, e as células vão fugir. Glória a Deus, meu Deus, cantarei com Deus, Glória a Deus, cantarei com Deus, e por visão de Deus, ó grande, é o meu Deus. Glória a Deus, meu Deus, cantarei com Deus, No começo que eu vi, no começo que eu vi, nesta forma de amor. Fui vestido em paz, o reino ideal, o reino ideal, o grande é o meu Deus. Para um grande é o seu Deus, que os caras estão de Deus, o grande é o meu Deus. Sobre todo o dom é o Seu Tu és rindo do louvor Eu cantarei Com grande é o meu Deus Com grande é o meu Deus Eu cantarei com grande é o meu Deus E todos são de mim Com grande é o meu Deus Com grande é o meu Deus Eu cantarei com grande é o meu Deus E todos são de mim Com grande é o meu Deus Eu cantarei 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 com grande é o meu Deus Por mais puro Sei que Ele vai lhe conceder Mas recede o entender Te dá um sublime Vem, não me conta mais porquê Me confia sem temer Com fé descansa Vem, não me importa onde for Ele seja o seu fulgor Uma fonte de amor sem fim É preciso definir Escolher a quem servei Se entregue a Jesus A sua vida Vem, o novo dia vai chegar O que é sonho então será Realidade Sim, todo mal irá ficar Já terá ficado atrás E sem lembrança Vem, mesmo aflito e sem ninguém É Jesus quem vai dizer Em mim descansar Em mim, o novo dia vai chegar Foi na cruz, foi na cruz em que ao fim percebi Meu pecado recaiu em Jesus Foi então pela fé que meus olhos abri Que prazer sinto agora em sua luz Eu irei para a cruz onde pude perceber Esse amor que por mim foi pago Sua mão me curou, sua morte me salvou Eu irei, eu irei para a cruz Quão perdido estou, quão vazio o coração Não sou digno de tanto amor Foi então pela fé que meus olhos abri Que prazer sinto agora em sua luz Eu irei para a cruz onde pude perceber Este amor que por mim foi pago Sua mão me curou, sua morte me salvou Eu irei, eu irei para a cruz Não mais eu, não mais eu É Jesus que vive em mim Cristo vive em mim Cristo vive em mim Não mais eu, não mais eu É Jesus que vive em mim Cristo vive em mim Cristo vive em mim Não mais eu, não mais eu É Jesus que vive em mim Cristo vive em mim Cristo vive em mim Não mais eu, não mais eu É Jesus que vive em mim Eu irei para a cruz onde pude perceber Este amor que por mim foi pago Sua mão me curou Sua morte me salvou Eu irei, eu irei para a cruz Eu irei, eu irei para a cruz Graças a Deus irmãos Graças a Deus pela palavra que nós ouvimos E graças a Deus porque nós procederemos agora para os batismos Nós vamos tentar aqui remir tempo Vamos tentar ganhar tempo Porque nós teremos mais de 30 pessoas sendo batizadas Graças a Deus por isso Mais de 30 pessoas dando aqui a sua profissão de fé pública Mostrando que agora se identificam com Jesus Cristo Então nesse momento eu vou passar a palavra para o pastor Vitor Ele vai dar continuidade E nós testemunharemos aqui mais de 30 pessoas Dando a sua profissão de fé Se identificando agora com Cristo Jesus Muito bem meus irmãos, meus amigos É uma noite de festa A palavra do Senhor diz que é a maior alegria nos céus Por um pecador que se arrepende Do que por 99 que acham que precisam de arrependimento Está aqui diante de nós o Henrique Ele é filho de Géo Filho de Flávia Filho de Tia Vilma Murilo tem 15 anos Isso aí O irmão dele é Murilo Ele é o Henrique O Henrique tem 15 anos Henrique, você já tem certeza da sua salvação em Cristo? Tenho Mediante a sua pública profissão de fé Eu como ministro do Evangelho Te batizo em nome do Pai O Filho Do Espírito Santo Amém A nossa irmã Ela é irmã do nosso diácono Jeovando Irmã Tel A senhora já tem certeza da sua salvação Por meio de Cristo Jesus? Sim Amém Mediante a sua pública profissão de fé Eu como ministro do Evangelho Te batizo em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Deus abençoe a minha irmã Glória, glórias a Tua sobranjá É o santo coro O canto Glória a Deus Por mais um revirem pra vocês Está aqui o nosso irmão Odilon E também a sua esposa A irmã Isabel Nosso irmão Odilon A irmã Isabel Casados há mais de 60 anos Graças a Deus Esses são os nossos irmãos Da congregação de Barra Nova Irmã Isabel Olha pra lá pro pessoal ver como é que a senhora é simpática Esse casal então Batizados há mais de 60 anos Nós vamos ter a alegria de batizá-los hoje E batizá-los juntos como casal Irmão Odilon A senhora já tem certeza da sua salvação por meio de Cristo Jesus Amém Irmã Isabel A senhora já fez a sua entrega de vida a Jesus Cristo como seu salvador Amém Mediante essas duas públicas profissões de fé Eu com o ministro do evangelho Eu com o ministro do evangelho os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Olha ali ó Olha ali ó Tanto faz Irmão Milton e irmã Vitória São casados já há quanto tempo? 50 anos 50 anos de casado O jubileu de casamento vai ser professando Jesus Cristo como salvador Irmão Milton O senhor já tem certeza da sua salvação em Cristo? Sim Irmã Vitória Já entregou a sua vida ao Senhor Jesus como salvador? Sim Mediante essa pública profissão de fé Eu com o ministro do evangelho os batizo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito do Deus Eterno Amém 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 E tá quase com um batistério pequeno Não Pode ir Ah Amém que isso quer dizer? Que vocês todos vão mergulhar para cobrir a cabeça toda, tá bom? Isso. Então, seu nome? Luan, você já tem certeza que Jesus Cristo é seu salvador? Sim. Seu nome? Walter, você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Sim. Walter, pai, você já tem certeza que Jesus é o seu salvador? Sim. Com certeza, sim. O nome da senhora? Da Lícia. Irmã da Lícia, a senhora já entregou a sua vida a Cristo como salvador? Já, sim. O nome da senhora? Luzimar. Irmã Luzimar, Jesus Cristo já é o Senhor da sua vida? Sim. Vanessa, Jesus Cristo já é o salvador da sua vida? Mediante a pública profissão de fé dessa família, eu os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Deus Eterno. Amém. Pai, do Filho que Jesus Cristo é o salvador da sua vida Luiz Felipe Jesus Cristo já salvou a sua vida a irmã Juliana, a senhora já tem certeza que Jesus Cristo é o seu salvador mediante essa pública profissão de fé eu como ministro do evangelho os batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo do Senhor Amém é um santo e todo dando glória a Deus com mais ou menos e com mais ou menos daniele é uma jovem de 16 anos tem estado na nossa igreja desde dezembro veio de salvador e hoje é o dia do seu batismo daniele, você já tem certeza que Jesus Cristo é o seu salvador? sim amém mediante a sua pública profissão de fé eu como ministro do evangelho te pedo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém glória, 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 santo e santo glória, glória a paz do Cão de Al é um santo e todo dando glória a Deus como a sua vida e a sua vida nos céus meus irmãos Viviane é uma das nossas pianistas pianista de mão cheia ela é filha da irmã Valdilene filha de Washington e pra quem não sabe ela é sobrinha de Jailton a Viviane ela cresceu aqui na igreja e a gente fica muito feliz de ver o batismo dela hoje Viviane você já tem certeza que Jesus Cristo é o salvador da sua vida mediante a sua pública profissão de fé eu te batizo em nome do Pai do Filho e do Santo Espírito de Deus Eterno Amém Glória a Deus Santo Glória a Deus a paz do Cão de Al é um santo e todo dando glória a Deus com a ajuda e vida a paz Oi Jennifer meus irmãos a Jennifer está conosco já há vários meses ela é filha da cuidadora irmã de Matos essa menina está completando 15 anos isso mesmo Jennifer você já tem certeza da sua salvação em nome de Jesus Amém pela sua profissão de fé eu te batizo em nome do Pai do Filho e do Santo Espírito do Senhor Amém Glória a Deus a Deus a Deus a Deus Glória a Deus a Deus Glória a Deus a Deus a Deus é um santo E aqui mais um casal, tem estado conosco há cerca de um ano Os pais de Tainá estão aqui, o seu vovô, São Lado e Simão E a gente fica muito feliz de ver esse casal professando a Cristo como salvador Leonardo, você já tem certeza que Jesus é seu salvador? Tainá, você já tem certeza que Jesus Cristo é seu salvador? Sim Mediante essa pública profissão de fé, eu os batizo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito do Senhor Amém Glória, glória ao Deus do Senhor, glória, glória ao Deus do Senhor Meu santo, glória ao Deus do Senhor, glória a Deus Por mais um reivindicado no céu Dona Antônia, ela também é da congregação de Barra Nova Dona Antônia, a senhora já tem certeza que Jesus é o seu salvador? Sim Amém Mediante a sua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito do Senhor Amém Música Dona Antônia, a senhora já tem certeza que Jesus é o seu salvador? Dona Vanda, Dona Vanda também, da nossa congregação de Barra Nova. Dona Vanda, a senhora já tem certeza que Jesus Cristo é o seu Salvador? Amém. Amém, mediante a sua certeza em Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito do Senhor. A jovem senhora Daiane, esposa de Jonathan, membro da nossa igreja. Daiane, você já tem certeza que Jesus Cristo é o seu Salvador? Amém. Amém. Mediante a sua certeza, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito do Senhor. Amém. Amém. Glória a glória, Deus que custa o meu amor, glória a glória, glória a Deus que custa o meu amor. Deus que custa o meu amor. No canto glória a Deus, nós que custa o meu amor. Ele está nos céus. Jesus é o seu Salvador, mediante a sua certeza. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Mediante a sua certeza, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 A irmã da Ci. A irmã da Ci, ela participa da nossa igreja há mais de dez anos. Ela tem um carinho a preço muito grande pela nossa igreja. E hoje chegou o dia de professar publicamente, né minha irmã? A senhora já tem certeza que Jesus é o seu Salvador? Sim. Amém. Mediante essa certeza Eu como ministro do evangelho Batizo a senhora em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Meus irmãos, aqui é a jovem Ellen Eu a conhecia desde quando eu ia pregar em Bom Jesus da Lapa A ela veio estudar aqui já há mais de um ano Tem estado conosco e tem sentido do Senhor A convicção de professar Cristo publicamente Ellen, você já tem certeza da sua salvação? Mediante essa certeza Eu como ministro do evangelho Te batizo em nome do Pai Do Filho, do Espírito Santo Amém A jovem Janaína tem estado conosco já há vários meses E graças a Deus chegou o dia de confessar a Cristo Janaína, você já tem certeza que Jesus é o seu Salvador? Amém Mediante a sua pública profissão de fé Eu como ministro do evangelho Te batizo em nome do Pai Do Filho, do Espírito Santo Amém Meus irmãos, está conosco a jovem Sara Os seus avós foram batizados aqui Também a sua mamãe Fala pra gente o nome dos seus avós É, Lucivaldo e Marilice Então, os saudosos Lucivaldo e Marilice foram batizados aqui Membros aqui há muito tempo Sua mamãe? Leilde 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 Ela está aqui conosco hoje Mora hoje lá em Arraial do Ajuda Em Porto Seguro E Sara tem estado conosco já há mais de um ano Uma bênção pra gente Viu Sara? Já tem certeza da sua salvação em Cristo? Mediante essa certeza Eu como ministro do evangelho Te batizo em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Música Praticando o princípio do Pridamas Agora partiremos pelos rapazes Esse jovem também é de Barra Nova Seu nome? Jackson Jackson, você já tem certeza da sua salvação em Cristo? Mediante essa certeza Eu como ministro do evangelho Te batizo em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Música Graças a Deus então por todas essas vidas Que sejamos benção na vida deles E eles benção na nossa igreja Música 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 Amém Amém Graças a Deus Muito obrigado A equipe de música Que nos direcionou E meus irmãos Graças a Deus Por essas vidas Graças a Deus Por essas vidas Que manifestaram Publicamente Por meio do batismo A sua fé Em Cristo Jesus Qual é a nossa responsabilidade Para com esses nossos irmãos Orar pela vida deles Vocês já viram aquelas igrejas E aqueles pregadores Que chegam falando Olha Aceita Jesus Que tudo vai melhorar Na sua vida Olha Nós não temos uma mensagem Assim triunfalista Que você aceitando Jesus Vai acontecer tudo A mil maravilhas As coisas podem piorar Quando você recebe A Jesus Cristo E perceba Esses nossos irmãos agora Eles estão dando Seus primeiros passos Em obediência a Jesus Cristo O primeiro passo Foi a conversão Você acha que Satanás Ficou feliz com isso? Evidentemente que não Por que eles precisam Das nossas orações? Porque Satanás Não está contente Com a vida deles Eles aceitaram Ser discipulados Estão sendo discipulados Você acha Que Satanás Está contente com isso? Evidentemente que não Por isso Que eles precisam Também das nossas orações Porque Satanás Vai atacar a vida deles Eles aceitaram agora E escolheram E escolheram Serem batizados O primeiro passo De obediência A Jesus Cristo Você acha Que Satanás Está contente com isso? Evidentemente que não Por isso Que eles precisam Das nossas orações Olha Às vezes Parece Que as coisas Pioram Quando nós aceitamos A Jesus Cristo Mas saiba de uma coisa Meu irmão Jesus Cristo Está com você O Espírito Santo Habita no seu coração E Jesus Cristo Cumpre aquela promessa Que Ele fez Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação Do século Mas saiba de uma coisa Existem muitos irmãos aqui Que estão orando Por vocês E qual é o nosso conselho E o conselho Da palavra de Deus Permaneçam firmes Permaneçam firmes Na palavra do Senhor Conhecendo e buscando Conhecer cada dia Mais a Deus Não deixando de congregar Como é costume de alguns Mas a partir de agora A partir desses compromissos Que vocês assumiram Publicamente com Cristo Permaneçam firmes No Senhor Deus há de honrar A sua fidelidade Deus há de fortalecer A sua fé Deus vai te ajudar Nos dias de Tribulação Nos dias de dificuldade Deus está com você E nós então Estaremos orando Pela sua vida Pastor Vitor Ele fez uma brincadeira Aqui Que nós não batizamos No modelo Batisteriano Porque precisa Da imersão Por que que ele falou isso? Porque nós vemos Evidências na palavra De Deus Que o batismo É por Imersão Tem que mergulhar Tudo Por que isso? Porque nós temos Evidências na palavra Do Senhor Lembra de Jesus Cristo Em Mateus capítulo 4 Quando ele foi batizado? O texto diz que ele Saiu da água Quando ele saindo da água Desceu ali o Espírito Santo Em forma Córpora de pomba E a palavra de Deus Chamando ele De meu filho amado Uma referência De que O batismo Então é por imersão E além do simbolismo Que simboliza Que a pessoa Morreu Para o mundo Mas ressuscitou Para uma nova vida Em Cristo Jesus É um simbolismo Que nós temos também No batismo Por imersão Que Deus esteja Abençoando a igreja Abençoando esses nossos irmãos Que professaram Grandemente A sua fé Vou estar dando Passando a palavra Para o pastor Vito Para dar continuidade Ao nosso culto Agradeço o pastor Rodrigo Pela muito boa ajuda Em todas as situações Onde recorremos a ele Sarayga Bairão gostaria Aqui pegasse Ainda gostaria Que o esposo Os filhos E pegasse Antônia Dionísia Costa Brito Leonardo gostaria Quem pegasse Leonardo Gostaria Leonardo feed Dona Antônia Vaiane Santos Dias Saraiva Vaiane gostaria que me pegasse Ainda gostaria Que o esposo e os filhos me pegasse Antônia Dionísia Costa Brito Leonardo gostaria que me pegasse Dona Antônia gostaria que me pegasse Dona Antônia Quem entregasse Dona Antônia Dona Antônia Daiane dos Santos Daiane dos Santos Daniele gostaria que me pegasse Daniele A mãe Darcy Cardoso Rocha Nossa irmã Darcy Cardoso Rocha Ederson Carlisto da Silva Barros Irmã Darcy gostaria que me pegasse A Rafaela Diga na irmã Darcy Eu conheci a Rafaela Ela era adolescente Hoje já é uma jovem Universidade Uma alegria Deixar um país que está precisando O tio Rafaela Me senti com o seu dia Eu quero me chegar ao seu dia também Tá bom? Jesus te abençoe Ederson Carlisto Silva Ederson gostaria que me pegasse Ele gostaria que o seu irmão Pegasse O nome do seu irmão Ederson Ederson Por favor Giovanna Caires Guzmão O papai Que era a mãe O formato Que era o Isabel Henrique Ederson Ederson Guirá Espel E o Flávio Reiteriano de Rio E da Luísa da Marzinha Curada E o Flávio Reiteriano de Rio Oh, que belos livros cantam lá nos céus É que o Filho normal amado a todos É que o Flávio Reiteriano de Rio E o Flávio Reiteriano de Rio E o Flávio Reiteriano de Rio A Filha de Mãe de Jabel E a Filha de Mãe de Jabel E a Filha de Mãe de Jabel A Filha de Mãe de Jabel O mundo é velho para entregar a pujaxa. Gênero é o seu pai, o santo e o velho é. Gênero é o seu pai, o santo e o velho é. Gênero é o seu pai, o santo e o velho é. Gênero é o seu pai, o santo e o velho é. Gênero é o seu pai, o santo e o velho é. Seu bom de novo, quem pega aqui, seu bom de novo? Alô, ele vai pegar aqui, seu bom de novo? O pai te abraçar, desse filho que lhe tanto amor, glória, a justiça me lembrar o mal, glória, o Vizias a passar, com seu futebol, com seu louvor, se mefero um pé, sabe a silva do nascimento? Pai Inácio tem jovem Selma de Ânico Santo de Pé Quem pega pra Dona Maria Aparecida? Fabrício de Sadrinho do Colô Vai pegar pra Dona Maria Aparecida Para quem vai entregar seu Os pais de Sara do Colô Quem vai entregar o seu nome Selma E o irmão dela, João Volte no mundo inteiro A mamãe de Pai Inácio tem jovem Quem vai entregar o seu nome Volte no mundo inteiro Vem entregar o seu nome Volte no mundo inteiro Volte no mundo inteiro Solte no mundo inteiro Volte no mundo inteiro Fabrício Lentegado de Volta e Número Pereira Junco Vandessa Lima dos Santos E Lentegado de Vandessa O irmão Pedro Pedro Carvalho dos Santos Irmão Pedro Carvalho Sabe o que é Pedro? Pedro Carvalho Viviane Parques Dantas Viviane Parques Dantas Quem vai pegar de Viviane? Os Capazes de Viviane, o Ordo e o Ordo Reino Eu marquei, eu marquei, eu marquei o meu mundo, o meu Dona Amanda, quem vai chegar ao Dona Amanda? A ilustre é o mar e vai pegar o Dona Amanda A Vitória Pereira Silva Quem vai pegar o Dona Vitória? Doutor Samuel, entregada aqui nos certificados de Dona Vitória Ellen Duarte Ellen Duarte Quem vai pegar o Dona Joven, Ellen Duarte Lissandra, entregada de Ellen Duarte Eu também encontrei minha paz Para o meu coração Vizando também com meus lábios Ele também era muito lábio Meu irmãos Nós vamos finalizar aqui Eu queria trazer algumas palavras Apedida É sempre uma alegria Ver vidas professando o nome de Cristo Para esta igreja aqui, hoje é uma festa maravilhosa A nossa alegria aumenta Porque as nossas congregações Vão nos ver frutos e frutos em abundância Então, graças a Deus pela congregação da Nova Assim como somos felizes pelas outras congregações A nossa alegria vai além Ver essas pessoas aqui na congregação se batizando Valorizando os irmãos que estão dando as suas vidas lá na congregação A eles reconheceram aqui o Dedérico, o Jackson, a Fabiana, a Dona Samaria, o Patrick, o Fabrício O irmão Pedro Carvalho, o irmão José Carlos Todos esses que tem sido exposto O doutor São Paulo Se disposto ali, mas tem o trabalho Nós vivemos felizes pelos pais que estão vendo os filhos se batizando Por aqueles aqui que tem a nossa igreja que tem podido alcançar a região O que eu quero dizer para vocês A partir desse momento Cada nação de vocês é um membro dessa igreja Isso quer dizer que vocês se tornem parte deste corpo Vocês se tornam importantes para nós De forma que no dia que vocês não estiverem aqui Tenham certeza, a igreja de vocês está em concreto Vocês são importantes para a nossa igreja Eu quero que vocês soubessem o seguinte Nós agora temos o compromisso de orar para vocês no momento especial E de selar pela vida espiritual de vocês E vocês vão só ter o compromisso de selar pelo bom nome dessa igreja Aí lembra, vocês a partir de agora são o cartão postal dessa igreja As pessoas vão ter uma impressão dessa igreja A partir de vocês Que sejamos os melhores cartões postais de Jesus Cristo Da igreja de Cristo Eu vou terminar orando E eu quero dizer a vocês que são todos muito bem vindos a nossa igreja Eu vou pedir aos irmãos para, terminando tudo Virem aqui e darem um abraço carinhoso em cada um dos nossos batizados Quero dizer que temos a vitina missionária com aquele cuscuz a fechar Feito em abundância Por favor, não deixem voltar na casa E eu vou terminar de frente Ao invés de eu orar Eu vou pedir ao doutor Samuel Que foi o iniciador do trabalho em Marra Nova Para orar por todos os batizados da nossa igreja Ele vai orar e vai encerrar junto com essa oração Depois da sua oração, com o cuscuz Os irmãos já podem vir à frente para abraçar os nossos batizados Agora nós, que nós nos agradecemos Pai, querido, nós nos agradecemos, Pai E a bênção de sermos os teus filhos Comprados pelos preciosos que Jesus Cristo Pai amado, nós nos levamos por tão grande mesmo Nós, que estábamos debaixo da ira Pai, que o Senhor nos perdoa e nos transportou para o Reich e nos filhos de seu amor Pai amado, agora como membro da igreja, nosso Deus e dividimos, nosso Deus, que tu hoje esteja com cada um, nosso Deus, os sete importais e por diante e põe a tua mão poderosa sobre cada vida, Pai. Nós dividimos tudo isso no nome santo mesmo, Senhor. Amém. 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 Amém.